Fala minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, x treinozinho insano rapaziada, lotadíssimo, deixa o like aí, fortalece, tamo junto, é nóis e fui! Pega a visão contos vivo rapaziada, no finalzinho da safe, bagulho louco Fala minha rapaziada, vou ruxar martiriz rapaziada buta Minha rapaziada, não diga lá doito Caio aqui mesmo outra respeitada Lidl olha aqui olha aqui Eu quero stagnos Não fica parado não, splits nãoем, ele é do outro lado, lá perto dessa fora A Airdrop está vindo! Daqui dá pra ir pra lá Daqui dá pra ir pra lá Mas não, vou sniper pra uns malucos de lá Ficaram um sene de aqui tá Tô lá lá Mateo O outro também tá sentado Tão de sniper, é RG Nossa, essa é a mínima ideia da gente que tiver aqui Ah tá um sniper aqui Tem aqui a placa dele Agora nada, rebatei logo Ih, cê bateu o colete Ah, foda-se Ah, foda-se Cuidado em plano, você era a costa lida ali, que aí Poxa, cê dá pra mim Cai a tronca Trap deploiado Aqui trapa, aqui trapa, aqui trapa Ai, 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 não, não, não Vai rápido, rápido, rápido Calma, calma, caralha Mas ficou querer ruxa aí, ó Meu Deus, se eu morro aqui vai ficar muito louco, mano Vai ficar muito bolado, atenção Eu tô meio... Eu tô meio... Eu tô meio por um hatching top com essa... Ah, minha câmera lenta ainda O que cês notei? Trap deploiado 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 Posso ruxa nele, rodo? Não, 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 tô indo lá atrás Trap deploiado Trap deploiado Trap deploiado É a de cima. Drona! 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 O aeroporto foi enviado. Eu tô de mídia. Tem que ser aqui ó. Cara, aqui em cima aqui mais. É em mídia. O drone dele foi no board. Calma, tá de boa. Tô de novo. Deixa eu vir em mídia. Sai do drone. Eu errei oito. Tô rushando aqui. Passa tudo esse bit. Tá tudo nessa cima com o lado. Tá comigo esse bit. Viu seu drone. Tá na do outro lado. 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 Nas costas, nas costas. O outro time já é o board. Nas costas. Lá de o drone então. Onde eu tô, tá? Calma a gente. Os dois. Os dois azer aqui, tropa. Fazer fumaça. Nas costas, nas costas. Fumaça na direita. Mano, eu preciso disso ainda. Mano, vem pra pedrinha, tropa. Rápido. Pedrinha aqui, pedrinha, pedrinha, pedrinha. Tem cara lá em cima lá, mano. Acho que tá melhor. Então vou pôr pra aí então. Aquela negativa da zero na árvore. A gente se separou, família. Tem um cara... Tem um cara só aqui na árvore aqui, ô cibito. Tá meado, cibito. Snipe mais atrás. Snipe mais atrás. Bora subir, Silvio então. Subi, subi, bora, bora, bora. Subi, subi, bora, bora, subi. É verdade, mano. Ali na contra mão de safe. Eu vou ficar aqui, que tá bem boa. Só tem três famílias. Quero rush... Tô a fim de rushar, cadê os caras, tropa? Não sei, mano. Lá no morro, ó. Aí retão, pode... Vou atrás da pedra. Vou abrir pra ele... Vou abrir pra ele... Vou abrir pra ele e você mata o Loki. Foca aí. A lata, das costas. Trapa deploiado. Trapa deploiado. Trapa deploiado. Trapa deploiado. Reloadando, cobre-me. Onde é que você veio? Galera! Comi muito dinheiro, avô. Rezade, hein, família. Boa, gente. Próxima. Tô, tô, tôzinho. GG, família, tamo junto, rapaziadinha. Valeu pelo Xtreino, ó. Tamo junto. Falou. É, rapaziadinha. Dê o que, dá o que, ele pique. Deixa o like Que ele pique Deixa o like Então rapaziadinha Qual é a boa agora, hein? GG, GG, Lock Salve, Agna Vieira Como é que tu tá? Rapaziadinha Acho que eu vou abrir uma